Ai cacete Tava trocando a bateria da câmera aqui Ótima hora pra acabar a bateria da câmera Ai filha da mãe E aí gente? E aí? Galera é o seguinte, agora eu tô Eu tô indo lá no shopping novamente Porque minha mãe levou minha irmã pra dar uma passeada lá E hoje eu acordei e veio a Falando merda, hein? Não, eu acordei hoje com vontade de sair de casa Porque primeiro que eu acordei com fome E eu acordei hoje 3 e meia da tarde Não tinha mais lugar pra ir almoçar Segundo que minha mãe tá no shopping E tá lá com a minha irmã E por que não ir lá também, né? Vou até ver se eu compro um tênis, mano Que eu não consegui comprar aí da última vez que eu fui lá Porque quando eu saí da última loja O shopping já tava fechando E as portas já tinha descido Vai, essa música é doida Mano, deixa eu prestar atenção no trânsito aqui Porque eu fico fazendo gracinha E direto eu faço um aperto aqui Cantando, olhando pro céu Do nada tem um cara na minha frente aqui Atravessando a pista É isso aí Eu tô quase chegando aqui no shopping Vamos nessa O shopping que eu tô indo é o Taguatinga Shopping É esse bem aí da frente É engraçado filmar no trânsito Todo mundo fica me olhando Cheguei Agora eu vou procurar minha mãe, né? Saber onde é que ela tá Cadê a mamãe? Cheguei, mãe Onde que você tá? Eu vou no P2 Uma da abaixo Eu tô no segundo piso Na frente da Americana Vai nas camisas Nas camisas aqui, Golotoro Vem aqui Dizendo ela que tá no segundo piso Na frente das Americanas Nossa, você falou uma filha? Sou Meu Deus do céu Desculpa Você tem um minutinho? Tem Olha lá É esse direito Obrigadão Obrigadão Ele existe Valeu Valeu, cara Cheira Cheira logo Quase eu não consigo colocar essa gola aqui por cima Nossa, é difícil, né? É porque eu tenho que ficar assim Nossa O cara se vê no espelho e se cumprimento Agora eu vou comer porque eu não almocei, né? Como eu disse pra vocês E aqui é a praça de alimentação O que eu vou comer, mãe? Vou comer um rato frito Eu ia comer aqui Mas minha mãe não deixa Sim, é 558 É aqui, ó Nesse jeitinho, caseiro Fazendo propaganda Pedir um almoço Fazendo propaganda? Não, ué Fazendo propaganda não Eu vou comer aqui Pedi um prato de filé mignon Espero que seja boa, cara Vem que tu não fala que tu tá cheiroso Viu? Os brinquedos tá pra que lado, hein? Vai lá, né? Cadê o magnet que faz de apertar assim? O seu... Que eu até mostrei a foto pra você que eu sabe que eu tava brincando Não os quadradinhos rosa que fica correndo? Tem isso Aí você tem que bater em cima No tempo certo? É Tem uma opção desse tamanho Desse tamanho Mas é difícil demais aquilo ali, mãe Mas é porque o último, ele é meio fora do timing Você aperta em cima, ele... Mas sabe qual é a solução? Você tem que bater antes Mas sabe qual é a solução? Antes dele chegar Canto muito em inglês Chegou o prato Isso aqui é uma perna de um boi inteira A mãe, a gente tá do assim, ó Pega na nuca Aperta Fala assim Compra um sorvete agora Você quer na barriga ou quer no queijo? Não, pelo amor de Deus Não bate na barriga não Não tá no queijo? Bate No queijo bate Esse bigodinho feio, né? Não, bigodinho chalinho Sabe o que parece? Comer o feijote e não limpar a boca Exagero Limitar assim também Não, ó Pera aí, ó Não Tá bonitinho Escuta, não, sério, verdade Aqui tem e aqui não tem Aqui tem e aqui não tem Parece uma zebra A branquinha tá aqui Tá Aê, é da hora? Param de gritar O povo não é surdo não Vocês são surdos? Tem que falar Não tem, gente Se eu falar baixo Vocês não vão entender E aí? E aí? Tudo bem? Nem que parou aqui Falou Porra, deixa eu ir lá Falar com ele, velho Eu vou vindo isso aqui, né? 5 e 6D 6D, mano? Minha irmã quer aquele sapo ali, ó Né, nega? Ai, mano Eu tô com medo, velho Pressão psicológica Eu já tava com medo Minha mãe ainda fica botando pressão Então eu tô tendo que ganhar Toma Ó, você vai ver legal A primeira já vai dar ruim já Porque eu tô acostumado Aí eu tô com medo Não, a primeira você vai tranquilo Tá, tá, tá Ixi, tô ruim Tá, tá Ó Ó Aí Tá, tá, tá Tá, tá, tá Uh, agora vai passar Uh, já era Ah, que bosta Vou de novo, vou de novo, vou de novo Eu vou de novo Ok, eu não aceito isso Eu não aceito Vou de novo, vou de novo Vou de novo, vou de novo Olha o nome dele Ah, não acredito nisso Olha o que eu encontrei aqui no shopping Olha o nome dele Lucas Lira Lucas Lira Eu não acredito nisso Eu nunca esperava achar o Lucas Lira Na minha vida Eu nunca encontrei Silveira Soares É quase a mesma pessoa Vai de novo Pronto, virou foi competição agora Entre os Lira Olha aí Ele chegou aí, ó Aperta continuar Aí Aí, aí Uf 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 Comprei uma ficha pra dar a chance pra minha mãe tentar Eu nunca mais jogo Nenhum jogo na minha... Comilhação Posso dar minha opinião De onde eu acho que você vai chegar Na quarta linha aqui, ó É o que eu acho Ajudou bastante É, eu dou muito apoio moral Ai, mamãezinha Putz Eita mãe O que eu falei? Quarta linha Eu sou bem difícil Ah, eu fui péssimo também Então Vamos lá Obrigado.